Esse é o DJ Bill, caralho, só lança as bravas É o Guilherme, caralho, e as novinhas bem centradas 1, 2, 3, testando 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 1, 1, 1, 1 1, 2, 3, testando 1, 2, 3, testando Posso até ser feio, mas garanto a metida Em 10 minutos eu te faço gozar menina Posso até ser feio, mas garanto a metida Em 10 minutos eu te faço gozar menina Posso até ser feio, mas garanto a metida Em 10 minutos eu te faço gozar menina Esse é o DJ Bill, caralho, só lança as bravas É o Guilherme, caralho, e as novinhas bem centradas 1, 2, 3, testando 1, 2, 3, testando 1, 2, 3, testando Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau